Música No período de férias, muita gente aproveita para viajar, mas vale uma alerta. A falta de movimentação nas viagens longas afeta a circulação e pode provocar trombose. A cada dois meses, Dona Helena vai a Colatina para fazer um tratamento médico. Com a idade avançada e problemas de saúde, as mais de três horas de viagem até lá se tornaram um sofrimento para ela. Quando a senhora chegar lá, como é que está o corpo da senhora, as pernas da senhora? Ah, fica assim, bem inchada, meio dormente, doendo. Na rodoviária de Vitória, a cena é comum. Passageiros se esticam como podem, principalmente os idosos. Cansaço, pés e mãos frias e principalmente dor nas pernas. Sintomas comuns de quem espera e viaja muito tempo sentado podem ser sinais de uma doença grave, a trombose. Esse angiologista alerta para a doença e explica o que pode ser feito para evitá-la. O ideal seria não usar remédios para dormir, porque você vai ficar muito tempo na posição sua e não vai sentir. Hidratar perfeitamente, mexer os pés. O ato de pedalar já é importante. Você senta e faz aquele movimento de pedalar. Isso já é importante. E, se possível, caminhar, mas isso é mais difícil. Uma coisa que a gente deve evitar é roupa apertada ou uma roupa, um cinto muito apertado. Se você vai viajar, procura a roupa mais confortável, a roupa mais folgada que você tem. Apesar da maior incidência em idosos, os jovens também precisam se cuidar. Os jovens não estão livres. Por quê? Hoje, as mulheres usam o anticoncepcional cedo, o índice de obesidade é muito grande, tá? O pessoal mais jovem, quando viaja, quer tomar bastante uísque de noite para aproveitar e relaxar. Então, uma boa parte da população pode ter alteração de fator de coagulação, que vai aumentar o risco de trombose. E a dengue é o tema da nossa enquete da semana aqui no Hora News. Nós queremos saber. Você acha que a falta de alguns cuidados da população contribui para o aumento de casos da dengue? Sim ou não? Vote, dê a sua opinião. O site é o www.sinoticias.com.br. Novos medicamentos e tratamentos para curar ou controlar doenças tem sido o foco de algumas pesquisas desenvolvidas aqui no Estado. Mas há regras para a realização desse tipo de estudo. Quando a Isabela nasceu, Sheila não produzia leite suficiente. E a alimentação da pequena teve que ser complementada com um leite em pó, que se aproxima do leite materno. Eu estava dando porque não estava tendo leite suficiente para ela, no meu peito. Mas agora já estou tendo mais a produção do leite e ela já está conseguindo mamar mais. Antes ela não conseguia, ela pegava e largava. Mas o que prometia ajudar no desenvolvimento da filha pode levar a complicações da saúde no futuro não muito distante. O leite materno é constituído de todos os fatores protetores para a criança. Além disso, ele tem proteínas, açúcares, gorduras adequado para o crescimento e desenvolvimento normal da criança. E para provar, este pesquisador está recrutando mães e bebês para provar que pelo menos até os 4 meses de vida, o único alimento das crianças deve ser o leite materno. Segundo a pesquisa, do contrário, elas podem se tornar adultos obesos. Serão examinados bebês com idade entre 3 e 4 meses alimentados somente com leite materno. A saliva dessas crianças vai passar por uma avaliação nos primeiros 15 dias do processo e novamente quando elas completarem 11 meses de vida. E para garantir o resultado, as mães vão ingerir uma água com composição mais concentrada, o que deve se refletir nos exames das crianças. O objetivo dessa pesquisa é fazer uma associação entre o leite materno, a ausência do leite materno e a possibilidade de obesidade futura. É um estudo novo, está sendo feito em alguns países para se estabelecer essa associação. Mas já existem evidências hoje que a falta do leite materno, ele contribui para o desenvolvimento da obesidade futura. E é assim que funcionam as pesquisas. Antes que novos tratamentos sejam receitados e que novos medicamentos cheguem ao mercado, eles passam por diversos testes. Mas, antes de qualquer conclusão, precisam ser feitas análises em seres humanos. Mas e você, participaria desse tipo de pesquisa? Eu acho que não. Porque tinha que ter certeza primeiro, né, do CEMED, né? Que toma, né, e vai tomar, né? A senhora acha que pode fazer mal? Acho que sim, né, com certeza, né? Não. Ah, sei lá, não sei o que vai acontecer. Melhor testar em outra pessoa primeiro. Eu não. Se eu tivesse uma doença e precisaria de uma solução para o medicamento, aí sim eu participaria. Se eu não tenho doença nenhuma e não preciso desses medicamentos, eu não botaria minha vida em risco para poder fazer testes de medicamentos. De acordo com o Código de Ética Médica, não é permitido realizar testes sem autorização ou registro da pesquisa, sem o consentimento dos participantes ou sem deixar claro a natureza da análise. As pesquisas, elas de modo geral são feitas em instituições, em estabelecimentos que têm comitês de pesquisa e que devem avaliar os protocolos, os programas de pesquisa para verificar a segurança em todos os aspectos. Então, esses estabelecimentos que fazem pesquisa, através de seus comitês, é que zelam por isso. Então, não se pode fazer pesquisa em detrimento da saúde de uma pessoa. Por exemplo, o tratamento experimental para uma determinada doença, ele não pode ser feito se o tratamento correto e eficaz já existe. O que pode se fazer é aprimoramento disso aí. Isso tudo bem, é possível. Se a pessoa já não responde mais ao tratamento convencional, é possível se utilizar métodos novos, medicamentos novos, técnicas novas para poder melhorar as condições dessa pessoa. A seguir, a preparação dos árbitros para o Campeonato Capixaba de Futebol, que já começa nesse sábado. Nós voltamos já. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti